Minha vida tava muito boa, assim, falei, ah, cara, tô passeando com os cachorrinhos de manhã, tô andando de motoca, né, não tô com problema no casamento, deixa eu arrumar um negócio aqui pra minha cabeça. Fui me candidatar a reitor da universidade, com essas ideias liberais que eu defendo aí e tudo, cara, assim, enfim, você dá a cara pra bater, oferece uma alternativa e diz assim, existe gente que pensa dessa forma aí, moçada, e os resultados são tais, quem aplicou essas ideias aí, os resultados são aqueles, mas é muito difícil, muito difícil você romper com essa mentalidade, cara, que tá lá dentro. Você foi atacado pra caramba, né? Muito, eu já sabia, eu já sabia que ia rolar isso, claro, imagina, é, assim, ó, em termos políticos, talvez seja pra um liberal, pra um defensor da liberdade, um dos cargos mais ferrados pra você concorrer, porque como a universidade é fechada em si, é, eu sabia que ia ser um negócio muito heavy metal, assim, mas eu fiquei surpreso até, cara, a gente teve acho que 10 ou 12% dos votos, quer dizer, não era, eu não esperava um negócio desse, assim, muito, foi até, ou seja, tem gente dentro da universidade que pensa a universidade de forma diferente, mas aí eu participei de uns debates, cara, era muito engraçado, porque eu falava umas coisas assim, o câmera tirava a cara, assim, tipo, será que esse cara, assim, olha, velho, o cara olhava, assim, será que esse cara quer ser reitor mesmo? Você tá sabendo que agora você perdeu 2.500 votos falando esse negócio aí? É, mas é muito escabroso, porque o Thomas Sowell fala isso, né, cara, o Thomas Sowell diz que se existe um lugar no mundo no qual você pode falar coisas absurdas, sem qualquer contato com a realidade, e continuar recebendo a si mesmo, é dentro da universidade, a universidade virou isso, ela não tem muito compromisso, então você fala aquelas ideias absurdas e o cara tá lá, o salário tá em dia, né, a vida dele tá acontecendo normalmente. Sobretudo na universidade pública, né? Especialmente, ah, o cara vai lá e dá um bigudo, mas na universidade pública, depois que você passou ali, período probatório, tá muito difícil você mexer com as pessoas, é muito difícil você tirar o cara do cargo, então os caras não têm nenhum compromisso, defendendo aquelas ideias malucas, assim, sem qualquer congruência com a realidade. E, velho, é ruim, cara, porque assim, a gente não precisa inventar nada, pega os modelos que funcionam, das melhores universidades, aquelas que trazem maior prosperidade a partir do que se propõe a fazer, e põe pra funcionar. Mas assim, cara, a Universidade Pública Brasileira, ela virou uma máquina de retroalimentar pagamento do corpo que está lá dentro. Então, quanto mais grana você põe, aí os caras abrem mais concurso, mas... E o que é mais foda de tudo, no meu entender, é uma máquina sustentada fundamentalmente pelo pobre, porque as universidades, elas são bancadas por impostos, especialmente ICMS, que é um imposto que recai muito sobre o pobre. Ou seja, é o pobre pagando a conta de uma brincadeira que não está trazendo fruto nenhum para a sociedade. Que ela nem vai brincar. É, ela não vai brincar, não vai trazer nenhum resultado para ele, ele nem vai ver nada daquilo. É um dinheiro que ele está jogando fora, e ele nem sabe, hein? É um dinheiro que ele está jogando fora, e ele nem vai ver nada daquilo.